Só um minutinho, deixa eu pegar ela aqui, só pra mostrar alguns preços pra gente, tá bom? Vem pra cá, ó, desbragear assim, ó, felicidade, alegria, descontração e você comprando o seu carro zero quilômetro, tá? Da linha Chevrolet, a gente começa... tem muita coisa legal, né? Tem, bastante. Condição? 10% de entrada, saldo em 36 vezes, troca-controco, então a gente começa falando desse daqui que é um Corsa, Corsa Sedan. Corsa Sedan Indy, da linha 2000-2000, preço especial. Quanto? 15.900 reais. 15.900 reais, traz o semi-novo como parte de pagamento, tá? Tem troca-controco, é esse aqui mesmo. Aí tem outro, o que a gente fala agora? Tem tantos carros aqui, toda linha... Vamos falar então da linha Astra. Toda linha, Astra, Astra. Temos uma unidade ainda da linha Astra 992000, ele é a GLS 2.0, a direção conjunto elétrico e alarme. Completo. Isso. Quanto vai ser esse carro? Esse nós vamos fazer 32.500 reais. 32.500 reais, dá pra brigar? Dá pra brigar, tem que vir pra cá. Então assim, agora, você faria 32? Aí vamos chamar o gerente. É? Vamos botar ele na mesa. Dá briga então? Vamos brigar. Então tá, 32.500, mas já sabe que então você consegue, na briga você consegue, tá? Vamos falar. Aqui ó, Corsa, esse outro aqui, esse aqui é um Corsa. É um Corsa Wind, quatro portas, temos várias cores, também linha 2000-2000. Ah. A partir de 15.300 reais. A partir de 15.300 reais. Isso. Seminovo comparto de pagamento, repito, traga, tá? Vem negociar, tem entrada a partir de 10%. 10%. E pra fechar com chave de ouro, a gente vai falar daquele Astra ali. Vamos. Certo? Esse é um Astra da linha 992000. Completo. Completo, é o motor 2.0, 16 válvulas. Aham. A direção conjunto elétrico e alarme. Quanto vai ser esse carro? Esse, 31.900 reais. 31.900 reais. Se eu fosse comprar, assim, normal, quanto é que custaria esse carro? Ah, no mínimo, uns 33 mil. No mínimo, 33 mil. Da linha 2000-2000. 31.900 de segunda a sexta-feira. Das 9h às 19h30. Das 8h às 19h30. Sábado. Das 9h às 18h. Domingão? Também. Aqui é? Avenida Dom Pedro I, número 329. É. E também na Avenida do Estado, número 6844. E o teléfono? 6915-7555. 6915-7555. Desbrasa.